ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Secretaria de Administração Penitenciária corta regalias de presos e suspende visitas no Compage após morte de agente carcerário. Duas mulheres são assassinadas na capital em menos de oito horas. Em um dos casos, a vítima ainda foi roubada em R$ 4 mil. Segundo o adolescente, o suspeito de envolvimento no latrocínio de soldado do Exército é apreendido. Na política, vereadores elegem nova mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Polícia lança aplicativo que descobre em tempo real veículos que foram roubados. E ainda, pesquisa do IBOF aponta aumento na população vegetariana e manauaras apostam em restaurantes com produtos veganos. O Jornal em Tempo desta segunda-feira já está no ar. Boa tarde. A polícia fez hoje uma revista no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, dois dias após o assassinato de um agente penitenciário. A Secretaria de Administração Pisonal decidiu suspender as visitas e retirou os objetos irregulares dos presos. A revista retirou geladeiras e eletrodomésticos mantidos nas celas. Esses objetos, mesmo proibidos por lei, eram autorizados pela CEAP para melhorar a qualidade de vida dentro do presídio. A determinação foi dada pelo secretário Cleitman Coelho. Ele também suspendeu a visita ao Compage por 30 dias. O maior rigor dentro do presídio vem após o assassinato do agente penitenciário Alessandro Rodrigues Galvão no último sábado. Ele foi enterrado ontem. A Secretaria de Segurança precisa fazer alguma coisa. O Estado precisa fazer alguma coisa. Antes do enterro, cerca de 100 agentes penitenciários fizeram um protesto pela morte de Alessandro. Nós não temos segurança, nós não temos respeito nem da empresa e nós estamos pedindo agora a respeito da CEAP. Nós queremos que a CEAP faça cumprir o que eles dizem que faz. Vá na tranca nos ajudar a trancar a cadeia, que eles nunca aparecem. Quando eles entram na cadeia, fazer revista, os portões são arreganhados. Três suspeitos pelo assassinato do agente já foram identificados. Eles foram transferidos de presídio e vão responder pelo homicídio. Duas mulheres foram assassinadas a facadas hoje em Manaus. Em um dos casos, pela manhã, uma jovem de apenas 19 anos foi vítima de latrocínio, que é roubo seguido de morte. Choro e desespero. Esse era o sentimento dos familiares que acabavam de perder uma ente querida. Luana Freire, de 19 anos, foi encontrada morta na casa dela, no conjunto Ouro Verde, no bairro Coroado 3, zona leste da capital. A polícia chegou ao local depois de uma ligação da cunhada da vítima. Luana estava sozinha em casa. O pai havia ido para o sítio e a mãe ido trabalhar. Ela foi encontrada pela cunhada por volta de 8 horas da manhã. A vítima foi encontrada, desfaqueada, com seis facadas no tórax, ok? No braço, ela tentou se defender também da pessoa. Posso dizer que a pessoa, não vou dizer que ela é conhecida, mas ela entrou sem arrombar, tá? Então, não posso dar mais detalhes, tá? Porque não vai atrapalhar as investigações. Segundo a polícia, 4 mil reais foram levados. Já outros objetos, como notebook e pertences pessoais, foram deixados. E nessa tarde, mais uma mulher foi morta, aqui nas proximidades da feira da Panaí. Rucilene de Lei Peixoto dos Santos, de 52 anos, era usuária de drogas. Ela teria sido atingida por uma barra de ferro no pescoço. A vítima teria sido morta após uma discussão com outra mulher. A suspeita está foragida. A polícia investiga o caso. O menino de 7 anos caiu em cima de um telhado de uma loja na Avenida Constantinuneri, na zona centro-sul de Manaus. Foi no início da noite deste domingo, depois que o garoto se desequilibrou da laje da casa dele e caiu de uma altura de 6 metros. A criança foi resgatada por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital, onde passou por exames médicos e passa bem. Veja a seguir, segundo adolescente envolvido na morte do militar do Exército é apreendido na capital. É já, já.